Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imecilidades e às estupidezas. Alegrias! Papai Noel este ano veio direto da Abin, mas só para o Flavinho Bolsonaro que se comportou. Acompanhem! Minhas amigas, meus amigos, qualquer pai zeloso defende seus filhos. Cuida de seus filhos, desde que não seja o presidente da república a proteger atos de corrupção, de furto, de desvio, de mal-caratismo de seu filho ou de seus filhos. Aí já não estamos mais no regime democrático. Aí já não estamos mais numa república, considerando que a palavra república vem de res pública, ou seja, a coisa pública. Tudo que acontece na república, entre os republicanos, é uma coisa que pertence ao público e não ao privado. Enquanto um filhote de um presidente mete a mão numa grana, usa de recursos espúrios para ganhar dinheiro, para comprar imóveis com dinheiro vivo, sem revelar a procedência desse dinheiro, faturando num mês 850 mil reais em vendas de chocolate numa franquia na zona norte do Rio de Janeiro. Como os suburbanos comem chocolate no Rio de Janeiro, não é verdade? Então, quando este filhote tenta de todas as formas burlar a lei, burlar os promotores, os procuradores que estão pedindo sua investigação por desvio de recurso, esse desvio de recurso é um eufemismo, é furto, furto de dinheiro público. Furto do meu imposto, do seu imposto, do imposto de todo o povo brasileiro, para benefício dele. Como no outro dia, que foi passear em Fernando de Noronha, com a companheira, com tudo pago, e a escolta com tudo pago, pelo dinheiro do Senado. Denunciado, teve que voltar atrás. Vou devolver, vou devolver. Vai de rachadinha a chocolate. Até hoje ninguém explicou porque o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michele. E o papai, que não é o Papai Noel, mas neste Natal está vindo de Papai Noel para o Flavinho, porque o Flavinho é um menino bom comportado. O Flavinho fez cocô na calça, mas foi só uma vez, foi no debate da prefeitura. Menino bonito, como dizia o carequinha, não faz xixi na cama. Nem faz cocô nas calças. E o papai protege. Usa os órgãos da República, como a Agência Brasileira de Informações, o nosso arremedo de CIA, para dar assistência jurídica para o Flavinho escapar do processo. Escapar das investigações. Dar um dibre. Dar uma firula em cima dos procuradores que, de alguma forma, tentam alcançá-lo nos seus desvios. Há já à vista a quantidade de imóveis comprados com dinheiro vivo. E por aí vai. Eu creio que nunca na história desta República, por mais vagabunda que seja, por mais golpista que tenha sido, por mais vilipendiada que tenha sido a República e as Constituições Federais, eu não creio que jamais um órgão de inteligência, de informação, foi usado a serviço da família do presidente. A serviço para encobrir falcatruas da família de um presidente. É vergonhoso. É uma desmoralização para a Abin. É motivo para impeachment. Talvez o 51º ou o 61º para o Nhonho sentar em cima. Bela bunda, hein, Nhonho? Chocando impeachment. O que o senhor faz lá? O senhor é o presidente da Câmara? Não, não. Eu fico chocando impeachment. Como? Eu sento em cima e fico esquentando eles até os ovos eclodirem. Que ovos? Os meus, claro. Porque haja saco para ficar sentado em cima de processo de impeachment meses e meses. É mais ou menos assim o diálogo desta república, das instituições da república. É vergonhoso. Vai entrar mais pedidos de impeachment. E mais uma vez, sabe o que vai acontecer? Vai dar em nada. Vai ficar por isso mesmo numa república desavergonhosa. Vergonhosa. Recheada de militares. Onze mil militares. Que vieram, que prometeram vir para salvar o Brasil da corrupção. Para salvar o Brasil da politicagem. E fazem pior. Envolvidos até o pescoço na lama da corrupção. Que graça. A partir do centrão. Está aí o general Ramos oferecendo cinco milhões de verba para cada deputado que apoiar o governo federal. Ou não. Esta era uma prática que era condenável durante a campanha eleitoral. Do coiso. Do mito. Prometeu que jamais faria politicagem. Logo ele, que tem 29 anos de política lá nas trevas do baixo clero. Enganou o povo direitinho. Eu não gosto de política. Eu não gosto de político. E ele foi por 29 anos deputado. Foi 29 anos político mamando nas tetas do governo. E fez seus filhos todos também a mamarem nas tetas do governo. E o que ainda não mama como deputado ou como eleito para algum cargo. Já está mamando através da sua empresa Bolsonaro Junior Gamers. Ah, coxinhas. Como vocês são ingênuos. Foram enganados. Queira a cara. Não tem onde enfiar a cara neste momento. Um órgão de governo que deveria ser seríssimo. Preparando defesa jurídica. Preparando firulas e dribles contra os procuradores. Que de alguma forma tentam limpar a corrupção neste país. Mas, para quem já disse que a milícia faz o serviço onde a polícia não pode fazer. Para quem já homenageou e deu medalha de honra ao mérito. A miliciano que depois foi abatido na Bahia. Para quem aparentemente tem profundas ligações com o crime organizado através da milícia. Um crimezinho a mais. O uso da Abin para isso ou para aquilo. É nada. Afinal, a república e o país estão a serviço dele e da sua família. Mateus, primeiro os teus. Vergonha são os militares servindo a isso. Vergonha são os demais civis que se prestam a receber e obedi. Vergonha são os demais civis que servem a isto. E servem. Como servem? São servos. É impressionante a servidão. Nós não. Nós marchamos. Na luta. Sempre. Conosco não tem este papo denista de corrupção. A corrupção é fata em toda a sociedade e merece ser combatida. Mas ela não é motivo para derrubar governos. A não ser num caso desse. Num caso como o uso da Abin para defender o filhote. Ou não. Mais um pedido de impeachment para o nhonho sentar em cima. Vai dar em nada. Mais uma vez. Quisera eu que não. Mas vai dar em nada. É o país da vergonha. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.